Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, o VX3 é vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na minha série de Minecraft É filme, meu, eu já nem sei que episódio que é Mas galera, ele tá nos 60 e pouco já, mano Nossa, é muito episódio Provavelmente o Minecraft ou filme, galera Vai ser a maior série que já teve no meu canal Do Luiz, do Caso, do Rezende não Porque já teve série com muito episódio Porém, mano, aqui no meu canal vai ser a série com mais episódios Provavelmente, né? Bom galera, no último episódio, vocês viram aí que Um certo, a pessoa aí destruiu a nossa base, né? Na verdade, a base do Caso e a do Poker, né? Porque a minha não deu pra destruir Porque a minha é de Obsidian Mas o engraçadinho foi lá e roubou o meu baú inteiro Inteirinho, inteirinho Filho da mãe Filho da mãe, velho Sério, filho da mãe E bom, o que que eu vou fazer então, galera? Bom, eu vim aqui pra deixar algumas plaquinhas Pra esse senhorito Deixar umas plaquinhas conversando com ele Bom, vamos pegar aqui um pouco de coisa então Calma Pegar um pouquinho de madeira E vamos fazer umas plaquinhas pra deixar lá pra ele, mano E perguntar por que que ele fez isso, mano Porque depois da primeira guerra A gente não foi atrás da base dele Pra destruir, mano A gente foi atrás de ficar Forte de novo Não forte, mas tipo Nos reestruturar novamente, tá ligado? E eu achei meio, sei lá Nada a ver Os caras aí na base Explodir, tá ligado? Sei lá Nem sei se foi eles também Mas, mano Pelo que me parece Foi, velho Porque aquilo lá Não é uma explosão normal Aquilo lá é uma explosão de TNT, velho Uma explosão de TNT E pior que não é uma casa São duas A do Poké e a do Caso Entendeu, velho? Então, mano É bem complicado, né, velho? Bom Deixa eu fazer aqui Aqui Uou Ok Vamos fazer aqui algumas plaquinhas Algumas plaquinhas Pra conversar com esses caras aí, né, mano? Porque Complicado, mano Complicado Complicado Aqui Faz Aí, beleza Bom Vamos entrar lá com o Enderman Calma Vamos entrar com o Enderman Nossa Até aqui os caras destruíram Nossa Olha o muro dos caras É o que, maluco? Mano Até o muro foi destruído, velho Caraca, meu Caraca, meu Foi destruído, murinho Aqui Beleza Caraca Beleza Entrei 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 Bom Vamos entrar aqui Nossa A base do Pig já era também lá embaixo, né, velho? Caraca A do Resident também Pelo amor de Deus, mano Beleza A do Resident é essa daqui, né? Bom Vamos deixar as plaquinhas Vem aqui Resende Que história É essa de você Explodir Minha base Tu tá maluco? Sério, cara Eu vou deixar aqui um Queremos Paz com você Brinks Quero guerra Caraca Os caras provocam também, né, velho? Os caras provocam também Caraca Vou chamar aqui pro Luiz também Vou chamar aqui pro Luiz também Oi, Luiz Gostou Da destruição Saudade da Base do Luizinho, meu Os caras provocam 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 Caraca, velho Nossa Mas tá arregaçado Tem a base de Seio, hein, filhinhos Pelo amor De misericórdia Caraca Os caras Não foram Coisa não Não foram de leve não, mano Os caras foram Pesados, mano Os caras foram Pesados Caraca Pelo amor De Deus, velho Nossa senhora Tá Quem tinha mal coisa? Não Deixa eu tirar pra lá Cadê Suas Máquinas Beleza Mano, só uma provocadinha Só uma provocadinha Não faz mal a ninguém, galera Não faz mal a ninguém Não faz mal Ô, o que que era isso? Um gel termal Isso daqui Já Provavelmente, mano Eles tem energia Através do coisa Mas também foi explodida Provavelmente, né Eu não sei o que é Aqui embaixo O que é aqui embaixo? Eu não sei Não faço ideia, na verdade Caraca, mano Os caras explodiram Tudo Tudo, mano Meu pai amado Caraca É, galera Próxima guerra A gente vai ter que ter Muita coisa, mano A gente vai ter que ter Muita coisa Senão esses caras Vão rebentar A nossa base, velho Senão esses caras Vão destruir A nossa base Na moral, velho Na moralzinha, velho Meu Deus do céu Bom Vou embora daqui Agora Já fiz o que eu tinha que fazer Que foi deixar umas plaquinhas Aí Que, mano Não gostei realmente Do que fizeram Nem se foi realmente O resende que fez Porém O time é dele A gente tem que ter responsabilidade Do time dele Entendeu? Então vambora daqui Vambora Ai, ai Ai, ai Galera Galera Mano Foi muito boa a guerra Na moral Foi muito legal a guerra Na moral mesmo, velho Foi muito da hora a guerra Mano Eu curti pra caramba Pelo menos da guerra Eu achei que foi uma guerra Muito da hora Sem mancar Agora a gente tem que trabalhar Nos próximos episódios Pra próxima guerra Né, velho Defesa Ataque também Que não, não, não Porque a gente tem que estar forte Pra defender, né, velho Então, mano Cadê minha Rapper Aqui Então, mano A gente tem que estar super forte Pra defender também, né Então Bora Trabalhar pra isso, né Deixem nos comentários Vocês acham que foi Ou não foi O time do Resident Que foi lá Na nossa base E explodiu, velho Eu vou confiar em vocês, mano Foi ou não foi Eles que destruíam A nossa base Porque se foi, galera Vai ter muitas E muitas Mais guerras Sério 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 Sério, velho Então, pessoal Se você acha que foi Comenta aí embaixo Que eu quero saber Beleza E é isso aí, galerinha Bom Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, galera A gente foi lá Deixei uma mensagem pro Resident Porque, mano Eu realmente Não curti o que ele fez Tá ligado Não curti, mano Então É foda, né, velho Os caras foram lá E destruíram a nossa base É complicado, né Mas, bom, galera Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, sabe Deixa aquele like Por aí embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal, beleza Se você não acha o canal Por favor, se inscreva Clicando aí embaixo No botão de subscrever Isso, ok E é isso aí, galerinha Bom Hoje vamos ter mais três Vem canal Meio dia e meia Três e meia Seis e meia E oito e meia Então vem aqui no canal Confir Só vai ter vídeo fera, beleza E é isso aí, galerinha Beleza Então É isso aí Eu conto com o like Para vocês aí embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Sei que muita gente Não está torcendo para a gente Mas, mano Vamos Junto, galera Vamos junto Nessa guerra, mano Agora é proteger Nossa base Fazer um negócio Mano Super foda Para eles não conseguirem Nos atacar Beleza Então é isso aí Eu vou atrás do pet novo Também do resente Quero fazer minhas nanos Já Minhas armaduras de nano Então, mano Eu vou fazer várias e várias coisas Ao longo dos próximos episódios Então Fiquem super ligados Todo dia Meio dia e meia Minecraft Eu filmo aqui no canal Ok Então é isso aí, galera Um beijo para vocês Um abraço Espero que vocês tenham curtido Já sabe Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galera Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram Meu Snapchat Me segue lá Que é nóis É isso aí Um beijo Um abraço E... Fui Tchau Tchau